Ela, como She Loves You, foi uma das principais músicas dos Beatles. Ela não tem o Yeah Yeah Yeah, mas também é bastante fácil de cantar. Ela, como She Loves, foi uma das principais músicas dos Beatles. Ela, como She Loves, foi uma das principais músicas dos Beatles. Ela, como She Loves, foi uma das principais músicas dos Beatles. Ela, como She Loves, foi uma das principais músicas dos Beatles. A CIDADE NO BRASIL